Sabe gurizada, mais um dia aqui nos Clulim Multimarcas e hoje eu vou gravar pra vocês um caminhãozão motor 6.7 litros, 330 cavalos, 104 de torque, mais de 3 toneladas cara, brabo demais, é o sonho de todo mundo que ama caminhonete esse aqui é o cara que compra isso aqui, ele gosta de caminhonete compra isso aqui, ele tá realizado é uma caminhonete muito, mas muito luxuosa para os nossos padrões aqui do Brasil e é o sonho de todo mundo que gosta de caminhonete que gosta de caminhonete forte, que gosta de um trem diferenciado a gente vai gravar pra vocês uma caminhonete que inclusive de uns anos pra cá, de uns dois anos pra cá começou a ter uns olhos assim, as pessoas começaram a ter uns olhos pra esse ano específico, absurdo então, o que que essa caminhonete tem? né, por quê? e é uma caminhonete 2012, como vocês podem ver aqui por quê? por que da RAM 2012 ter pego no gosto essa covid no gosto da galera risada, que caminhonete linda que caminhonete linda essa aqui então, né, 2012 na cor prata zero, zero a coisa mais linda do mundo, cara eu vou falar pra vocês que tem que ter um manual pra você mexer nessa caminhonete aqui essa caminhonete aqui ela tem muita coisa ela tem muita coisa eu tava observando ali até som alpine ela já vem original nela um som que é assim absolutamente bom então é uma caminhonete muito bonita muito nova a gente vai mostrar pra vocês ela em detalhes lembrando que a gente tá sorteando, pessoal uma Silverado isso mesmo uma Silverado que você pode ganhar caminhonete de homem sério caminhonete de homem com H maiúsculo, né é por apenas 50 reais vamos até com ela aqui, ó apenas 50 reais é muito fácil só você clicar no site no site tem ali o passo a passo o site tá na descrição ou no comentário fixado do vídeo tá? tem também bem na tela inicial do Race 67 é só você clicar lá já vai direto pro site lá você vai colocar o passo a passo o nome, telefone, tudo bonitinho pra você concorrer a essa Silverado aqui que vai ficar muito melhor que a nossa D20 que a gente fez olha lá, ó tá ali e a gente vai filmar ela pra vocês tem até umas coisas pra filmar pra vocês ali de novidade agora vamos filmar essa vamos filmar essa Rã 2012 cara, que caminhonete bonita, véi que caminhonete espetáculo espetáculo muita gente, né tá pegando no gosto da galera a 2012 não sei o porquê não sei se ela tem uma configuração melhor se o valor dela é melhor mas cara uma caminhonete que pegou no gosto da turma e a turma tá pegando pra modificar com força ela vem originalmente com pneu 275, né essa aqui tá com pneu parece com 35 ó, 35, 12,5 17 bonita essa roda essa gurizada coloca muito essa roda na 250 ó, tá meio no limitão dela aqui, né não sei se cabe mais que isso com altura original essa aparenta estar com altura original, né ó, tá bem bonita de pintura tipo um bate-pedra aqui mas na verdade é um borrachão que imita um bate-pedra protetor de caçamba da Rã mesmo lanterna aiada tudo nova para-choque tudo novinho engate aqui novinho aqui pra você engatar o ela tem amortecedor não tem nada pra você engatar o trailer olha o tamanho dessa caminhonete, cara essa aqui não veio com o Rambox, né então isso aqui já aumenta bastante a carroceria dela e fica mais bonita na minha opinião o Rambox é massa e tal pra quem usa, né quem não usa pode ser por isso, né que seja um dos motivos da turma gostar aí da 2012 que a maioria acho que não vem com o Rambox, né olha o tamanho do brake light dessa caminhonete, cara essa caminhonete aqui é tudo em grande escala, né ela é gringa né é um caminhão se você dirigir você tem que ter carteira de caminhão, né então tudo é em grande escala aqui, é massa demais essa aqui interior preto o Nito todos os detalhes dela é madeirado com cromadinho aqui aqui na parte de olha, cara na parte de dentro, cara olha como que os caras fazem tudo, velho tipo um almofadadozinho aqui na parte de dentro do puxador os pinos cromadinho jornal aqui vamos ver se essa aqui já tem ela já tem olha lá o rebatimento tem aqui também que legal, cara você trava eu acho que aqui vamos ver bom pra mim que travava tem que travar vamos ver se é assim bom tem um jeito de travar eu só não sei como porta copa aqui esse banco rebate tudo isso aqui rebate isso aqui vira um porta objeto giganteiro péssico aqui olha vamos entrar nela aqui vocês veem olha, tem um, dois será que o cara era o cara era enjoado? olha o tanto de tapete inteiriz isso aqui é o que eu queria colocar na silveirada um desse aqui desse aqui desse material o cara tem por falta de um ele tem dois tem um de carpete um de corvinho e aqui também tem aquele compartimento você pode colocar uma cervejinha ou qualquer outra coisa vamos entrar nela aqui ela é muito alta velho é muito alta ó ó, tem alto-falante aqui aqui olha o teto gurizada olha o teto dessa caminhonete é zero zero, zero velho zerada cara que caminhonete bonita eu gosto mais com interior branco tá é o tal do pobre o pobre gosta de trem pra chamar atenção né, eu gosto mas a turma gosta mais dessa aqui ó o som dela é um absurdo de bom eu tava testando saída de ar aqui ó vamos pra parte da frente ali ela tá originalzinha parece de motor não tem nada de ó será que fecha será que tá fechando ruim a porta olha ó cê é louco pintura bonita lisa de pintura sem detalhe nenhum pneuzada pneuzada nova tudo novo aqui um porta o que isso aqui é um cinzeiro? diferente é mesmo? é diferente eu nunca tinha visto aqui não cara não tem detalhe nenhum essa caminhonete lembrando 2012 esse aqui tá pedindo duzentola quiser fale com os tolimult marcas a gente vai andar um rolê nela daqui a pouco né cê fala comigo lá vou tirar pra vocês aí né cê sai aqui aí ó já saí num carro aqui do Murilão Murilão acabou de vender então gurizada cara ela tem tudo velho ela tem tudo que uma um carro luxuoso pode ter entrei errado entrei meio que segurando o volante tem que segurar a nossa PQP aqui vizinho auxiliar aqui aqui ó usa halógena não sei pra que que é isso aqui deve ser pra algo eu não sei o que deve ser câmera aqui da câmera do do reboque alguma coisa assim o rolante dela é a coisa mais linda do mundo velho a chave dela cara eu nunca tinha andado numa numa 2012 nós vamos andar pela primeira vez gurizada só aqui nos tolimult marcas ó a chave dela já começa pela chave é que chave linda moço e é massa o jeito que ó não é qualquer coisa assim não é pouca bosta lá ó será que passa aí rapaz parece que não passa mas passa cara a frente dela é muito alta muito alta extremamente alta ela tá indo embora um cruze vamos lá vamos ligar ela ó aqui tem vamos fechar ela aqui cara o som dela é um absurdo de bom vê se a gente só ó que é muito bom o som desse carro cara muito bom ar-condicionado parece que é do alzone aqui você controla né 4x2 4x4 não sei o que que é esse neutral aqui vocês que entendem podem falar pra mim por gentileza ó eu não sabia que eu ia gravar essa Hans senão eu tinha estudado mais sobre ela tá não sabia que eu ia gravar ela cara mas olha o acabamento cara tudo soft touch aqui som assinado já cara ela é muito top ela é muito bonita muito espaçosa o tamanho desse banco aqui virou outro banco né virou outro lugar aqui ó aí olha o tanto de porta-objeto que tem ó um porta-objeto aqui é porta-moeda ó que massa outra tomadinha aqui ó ó lá pode colocar um cinzer na verdade aí ela tem outro porta-objeto aqui ó ó ó porta-objeto aqui cara ela é muito top que carro top linda né vamos ver aqui se a gente dá conta de mexer aqui autonomia aqui na verdade podia até em portuga aqui né a gente ia ser melhor temperatura voltime temperatura do óleo temperatura da água cara ela é linda velho vamos dar uma volta nessa caminhonete lembrando então essa caminhonete está à venda está agorizada aqui na ostolim multimarcas isso aqui é o sonho velho o cara que tem isso aqui ele está realizado que caminhonete top lembrando então motor camis aí de 6.7 litros 380 cavalos 104 de torque 0 a 100 acho que é 11 ou 13 segundos um trem desse tamanho que pensa a força que um trem tem desse aqui muito top cara que caminhonete linda vamos dar uma voltinha nela agora para mostrar para vocês camisão na coluna né você pode mudar aqui mais e menos e é isso turma Rins 67 fique com Deus bora dar um rolezinho de ram aquele abraço Rins 68 Rins 68 Rins 68 Rins 68